Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito aqui no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente. A Volkswagen do Brasil emitiu um novo comunicado no dia 17 de agosto para seus concessionários para informar que o Nivus em sua versão Highline não poderá receber novos pedidos para as vendas diretas, ou seja, taxistas, PJs, PCDs, produtores rurais, entre outros. O comunicado diz que a suspensão foi necessária por conta do volume de vendas planejado da versão para o segmento já ter sido atingido em 100%. A marca informa também que os clientes que possuem pedidos de compra formulados junto a Volkswagen terão os pedidos atendidos normalmente. Vale ressaltar que a versão em específico continua sendo oferecida no varejo de forma regular. Por hora, o cliente de venda direta que queira optar pelo modelo terá acesso apenas à versão de entrada, a Comfortline, que segue aceitando pedidos normalmente. O Nivus é oferecido com uma única opção de powertrain a 1.0200 TSI de até 128 cv e 20.4 kg de torque com a transmissão automática de 6 velocidades. Seu preço? A versão Comfortline 200 TSI tem o preço sugerido de R$ 85.890. Para o público PCD, a mesma versão sai por R$ 72.346 após a isenção e o bônus de fábrica de 10%. É isso aí pessoal, a versão Highline do Nivus foi retirada para as vendas diretas, que incluem os taxistas, PJs, PCDs e entre outros. Deixe sua opinião sobre o que você acha sobre o assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever para saber tudo sobre o mundo PCD e até amanhã.